O que é a água das torneiras? Imaginem uma casa em que há um chuveiro, esse chuveiro não tem pressão, a água nas torneiras corre mal, tem interrupções, e o pessoal na casa começa a dizer nós andámos a usar água acima das nossas possibilidades, portanto agora a água corre mal por causa disso. A culpa é tua. Não, a culpa é tua. A culpa é da casa dos vizinhos, porque lá a água tem muita pressão. E eu acho que mais tarde ou mais cedo, estas pessoas iam tentar fazer uma investigação do problema da água na casa delas, principalmente antes de começarem a dizer que não podiam lavar os alimentos, ou que não podiam tomar banho, ou que não podiam seguir a higiene de que precisam para serem seres humanos saudáveis. Nós vamos fazer uma investigação parecida, logo que este clicker começar a funcionar. Ah, cá está. Só que não é acerca de água, é acerca de dinheiro. Ok. Vamos falar acerca de evasão fiscal e branqueamentos de capitais. Em primeiro lugar, começar com alguns dados acerca da União Europeia. Na União Europeia, perdem-se em evasão fiscal e em planeamento fiscal agressivo cerca de 1 bilhão de euros por ano. Portanto, 1 bilhão, 1 milhão de milhões. Para terem um termo de comparação, o plano orçamental da União Europeia para os próximos 7 anos é de 960 mil milhões. Ou seja, é abaixo daquilo que se perde em evasão fiscal cada ano. O famoso Pacto para o Crescimento do Presidente Hollande, que seria de 100 mil milhões e que não está financiado, então é 10 vezes menor do que aquilo que se perde em receitas fiscais todos os anos. O problema em Portugal. Em Portugal, o último ano para que temos dados que constam de um estudo da Comissão Europeia é o ano de 2009-2010. E nesse ano perderam-se cerca de 12 mil milhões de euros em evasão fiscal. Isto significa 60% dos nossos gastos no Sistema Nacional de Saúde, significa 80% do déficit daquele ano e para pagar a famosa dívida que nos esmaga, nós levaríamos 13 anos para pagar toda com aquilo que perdemos em evasão fiscal. Ora, como é que nós conseguimos limitar isso? Essa é a questão de que vamos falar hoje. Antes disso, um gráfico que nos fala não da evasão fiscal, mas das transferências de capitais perfeitamente legais entre os bancos, que nós podemos fazer de um banco para o outro dentro da Europa por causa da livre circulação de capitais, mas que fazem muito mais as enormes empresas que, por diversas razões, algumas de segurança, quando alguns países começam a estar em dúvida a sua solvência ou a sua permanência no euro, transferem simplesmente das contas que têm nos bancos para as contas que têm noutros. Neste gráfico vemos que Portugal, entre abril de 2010, que foi quando a Grécia começou a estar em dúvida, e com ela o euro, em abril de 2011, que foi quando foi o resgate de Portugal, Portugal perdeu 78 mil milhões de euros. Ou melhor, 78 mil milhões de euros foram transferidos para outros bancos da zona euro, ou em particular, dos países mais solventes. 78 mil milhões de euros, se vos lembra qualquer coisa, é porque é depois o montante do resgate que foi aplicado a Portugal. Portanto, o dinheiro que pedimos foi o dinheiro que perdemos antes. Isto quer dizer que a canalização do euro, e em geral a canalização dos fluxos de dinheiro no mundo, na Europa e em Portugal, está mal feita. Tem buracos, tem fugas, e nós devemos tentar corrigir esses buracos e essas fugas. Como é que o podemos fazer? Nós sabemos que o debate acerca destas questões tem andado muito em volta de duas coisas que parecem impossíveis de obter. Uma, acabar com os offshore, mas como é que nós podemos acabar com um paraíso fiscal que é fora da nossa zona de soberania? Como é que nós podemos acabar com as Ilhas Caimão, que têm a soberania deles? Segunda coisa, a harmonização fiscal na União Europeia, porque há muita fuga fiscal dentro da própria União Europeia, entre Portugal e a Holanda, Portugal e o Luxemburgo. Mas a política fiscal na União Europeia precisa de unanimidade. Todos os países têm que votar a favor, e evidentemente aqueles que beneficiam com esse negócio não votam a favor. Então, o que é que nós podemos fazer? Felizmente, há algumas outras áreas na União Europeia em que não precisamos de unanimidade. Uma delas é a da política criminal e os canais que são usados para a evasão fiscal são em larga medida os mesmos canais que são utilizados para lavar dinheiro da droga, do tráfico de seres humanos, da extorsão e das atividades do crime organizado em geral. e aí, se nós fecharmos os buracos pelo qual sai esse dinheiro, fechamos também os buracos pelo qual sai dinheiro que é legal, mas não declarado. E, em segundo lugar, a área dos mercados e dos sistemas, portanto, dos serviços financeiros que, por causa da sua influência no mercado único, faz parte das competências legais da União Europeia. Uma empresa que foge ao fisco e que se porta mal está a distorcer o mercado porque está a fazer uma concorrência desleal contra empresas que se portam bem. Então, aqui sim podemos fazer algumas medidas que não acabam com os paraísos fiscais, mas tiram-lhes o oxigênio que é a opacidade na informação. Então, primeira medida. Os bancos têm de dizer o que estão a fazer e onde. Estes bancos europeus que, em larga medida, estão a ser sustentados pelos contribuintes europeus porque senão iriam à falência, que agora precisam de um chapéu que é o da União Bancária para conseguirem com esse chapéu a credibilidade que Estado-nação a Estado-nação não têm, têm que ser obrigados a dizer-nos o que estão a fazer e onde. As suas filiais, mesmo em paraísos fiscais, devem ser conhecidas dos Estados-membros da União Europeia onde eles têm as suas sedes e as transações que lá fazem também. Nós não precisamos de acabar com o paraíso fiscal nas Ilhas de Caimão para obrigarmos os bancos europeus sediares nos países europeus a dizerem-nos o que estão a fazer e onde. Em segundo lugar, é preciso saber quem são os donos. Grande parte da invasão fiscal faz-se através de empresas que são decididas por outras empresas, que são decididas por empresas no Dubai, que são decididas por empresas no Panamá, que depois são decididas sempre por alguém. Mais tarde ou mais cedo, há sempre uma pessoa física que beneficia. Chama-se a isto o beneficiário último. Portanto, é preciso criar um sistema integrado de acionistas das empresas europeias e isso pode ser feito alterando a lei dizendo que não dá para fazer negócio, não dá para entrar no mercado se a empresa não nos disser quem são os seus beneficiários últimos, pelo menos, os maiores. é preciso saber quem lucra e é preciso que a banca na sua própria atividade, portanto, na diligência de vida que deve fazer, identifique para si quem é que são os tais beneficiários últimos dos ativos em banca. Na maior parte dos casos, os bancos sabem, mas não é uma obrigação legal de terem os nomes dos beneficiários últimos. reparem numa coisa em relação à banca. Nós não podemos comprar um carro roubado, é um crime, chama-se um crime de receptação, mas a banca aceita muitos ativos que fecham os olhos e que dizem que não sabem de onde vêm. Muitos deles têm origem também em atividades criminosas ou pelo menos teremos que investigar essa possibilidade. E aqui vamos ao outro ponto. É preciso responsabilizar quem manda. Grande parte destas empresas têm os mesmos administradores. Nós aqui há uns tempos vimos numa investigação sobre a empresa que queria comprar a RTP e tinha administradores no Panamá que eram os mesmos de milhares de outras empresas. Aliás, parece que se vai a alguns bancos comprar estas empresas com alguns milhares de euros, a gente compra a empresa numa hora e já vem com o administrador e tudo incluído. Portanto, o administrador é um administrador fictício para uma série de empresas. Pode ser assim porque os custos desse tipo de comportamento são muito baixos. Bem, é preciso responsabilizar os administradores dessas empresas por ilegalidades cometidas por essas empresas. De forma a que nem que o administrador esteja no Panamá passe a ter medo quando vier à Europa porque foi responsabilizado pelos crimes cometidos pela empresa. É preciso responsabilizar quem manda. Em quinto lugar, é preciso saber para onde vai o dinheiro. Isto faz parte da tal diligência obrigatória dos bancos de que eu falei há bocado. Aquilo que vale para um privado em relação às suas transações normais que é preciso assegurar-se que não tenham destinos criminosos deve fazer também parte da diligência obrigatória dos bancos. Mas com uma diligência acrescida. Existem listas nas Nações Unidas de pessoas que são procuradas por crimes de guerra, de pessoas que são procuradas pelo Tribunal Penal Internacional, de pessoas que dirigem em países de ditadores, de países em desenvolvimento. Essas listas chamam-se listas de pessoas politicamente expostas. E os bancos sabem quem elas são. Estas centenas ou milhares de pessoas no mundo. Nesse caso, a diligência devida pelo banco, se mudarmos ao abrigo da União Bancária as obrigações dos bancos europeus, deve ser a inversa. Não só identificar de quem é que é o ativo, mas aí premir o botão de alarme e dizer às autoridades, este senhor que está nesta lista de procurados pelo Tribunal Penal Internacional ou que é ditador num país onde sabemos que os recursos em diamantes e petróleo são extraídos e, portanto, que há dinheiro roubado àquelas populações, esta pessoa está a fazer transações de milhões de euros por dia. Atenção, aqui há qualquer coisa. Isto deve fazer parte das obrigações legais dos bancos. E depois as autoridades podem escolher o que fazer. Existem, em alguns países, a Suíça é um deles para também descarregar a sua consciência do seu regime de sigilo bancário, onde o Estado tem agências que fazem recuperação de ativos destes países e depois, quando os países passam por uma revolução democrática, devolvem esses ativos aos países, em particular em ajuda ao desenvolvimento. E sétima e última medida, é preciso seguir as pistas. é preciso basicamente investir em investigação financeira, que é cara, mas que evidentemente, como nós vemos, as mais valias dela resultar são muito maiores do que o investimento que se faz nessa investigação, que precisa de tradutores, que precisa de contabilistas, que precisa de ter um serviço de comunicação apropriado com os bancos. Os bancos têm que ter também mais gastos para informar as autoridades. Bem, e isso, provavelmente, não há melhor maneira de o fazer, se não fazê-lo a nível europeu. Portanto, é preciso criar uma unidade europeia de investigação para a área financeira, seja na Europol, a Europol tem o seu mandato agora a ser revisto, seja numa coisa nova que a União vai ter, que é a Procuradoria da União que vai investigar o que é, provavelmente, o primeiro crime federal europeu, fraude ao orçamento comunitário. Nós sabemos que há muita fraude ao orçamento comunitário, que pode ir, desde financiar partidos políticos até servir para encher os bolsos de alguns governantes. Ok, são sete medidas para ter o nosso dinheiro de volta e recuperar o nosso futuro. Isto porque este dinheiro, o dinheiro que é retirado ao bolo comum, o dinheiro que serve depois para corromper políticos, para fazerem leis que têm buracos por onde passa, mais uma vez, este dinheiro, este dinheiro é aquele dinheiro que nos está a roubar o futuro. Este dinheiro é o dinheiro que não está a dar emprego a algumas das pessoas mais vulneráveis nas nossas sociedades. Este dinheiro é aquele dinheiro que não está a arranjar o nosso jardim. Este dinheiro é aquele dinheiro que não está a pagar os salários dos bibliotecários ou dos professores ou dos polícias ou... Bem, a fazer aquilo que faz de uma sociedade uma sociedade desenvolvida. E este dinheiro é, em grande medida, dinheiro das pessoas que... Dos mais fortes. Nós ouvimos nas primeiras intervenções hoje falar das pessoas mais vulneráveis da sociedade. Nós estamos a passar, como todos sabemos, uma crise muito séria. Grande parte dos apoios e das ajudas aos mais vulneráveis estão a ser cortados porque não há pressão na torneira, não há dinheiro, mas, enquanto fazemos isso, esquecemos que é com os mais vulneráveis que se ganha a batalha, porque os mais fortes em si já ganham a batalha sozinhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.